Oi gente, bem-vindos ao episódio da terceira temporada de Erkai. Quem quer que tenha sido o assassino, a pessoa irá pagar. Você que não está na terceira temporada, eu consigo você sair desse vídeo, porque esse vídeo é só para quem assistiu a primeira e a segunda temporada. Eu não deveria ter me criado ao meu filho. Eu presenciei o meu filho indo para o túmulo. Nenhum pai deveria passar por uma dor assim. Todos os dias às 19 horas, você sabe que nós temos um encontro marcado aqui. Eu, você, você e eu, né? E mais um episódio de Erkai. Todos os dias às 19 horas. Então, sem mais delongas, sem mais tdtt, sem mais enrolação, estou falando demais, né? Pois é, coloca o episódio, galera, coloca. Eu entendi, vovô. Quem quer que tenha sido o assassino, a pessoa irá pagar. Eu não vou deixar a senhora Ayser ir embora da nossa vida. O nosso Umut vai viver com o nome do avô dele. O Umut Aydar Sadoglu. Eu sinto a falta desse menino até quando ele dorme. O que eu faço? Como você está? Pelo nosso filho, seja forte. Nós temos um Umut. Temos o nosso Umut. Ele vai ser mais forte ainda com o nome do avô. Você era tudo para mim, Aydar. É que eu vou viver sem você agora. Você viverá pelas suas filhas e pelo seu neto. Dói demais. Eu não aguento mais. Eu não deveria ter me criado ao meu filho. Eu presenciei o meu filho indo para o túmulo. Nenhum pai deveria passar por uma dor assim. Sim, ferata. Estou aqui embaixo, Mira. Você acordou, meu amor. Você é um pai agora. O que veio me dizer aqui? Vamos. Vem, diga. O que vai fazer? O meu pai morreu antes de abraçar o neto. Eu devo me esquecer? Vou escolher o jeito deles morrerem. Me dê o endereço. Vamos. Me dê logo. Faz alguns dias que eles foram para um vilarejo forte. Obrigado. O que foi, meu amor? Para onde você vai? Eu vou para a empresa, meu amor. Não se atrase. Tudo bem. Eu volto logo. Senhora Zizia Slambey. O que fez a senhora mudar de ideia? Que confusa, sabe? Não vi quem atirou nele. Senhora Mira? Você nem imagina quando é que a sua hora vai chegar, ciência do clube. Alô? A senhora mudou o depoimento, vovó? Vamos deixar que prove a sua inocência. Eu encontrei a família do Erkan. Onde está o Erkan? Quem é você? Eu juro, eu não sei onde está o Erkan. Eu vou me vingar dele, você entendeu? Não disse para onde fugiu? Ele não me disse nada. Onde está o seu irmão? Me diga. Eu vou encontrar vocês onde quer que estejam então. O Miran encontrou a família do Erkan, senhor. Não deixe ninguém sair dessa casa. Prefiro que não tenham mais a língua. Corte a língua deles. Nós colocamos os homens em volta da casa do Umut. Seida! Sim, Magnífica. Café. Café com espuma. Meu irmão. Termine com isso. Vamos, atire. Encontrei os seus ombros para aliviar a minha dor. Eu sou feliz por ter você. Eu quero abraçar o meu irmão. Vem aqui. Acham que eu tirei a sua filtra? Você era a minha força, o meu apoio. Eu era como um pai. O que eu faço sem você? O que está fazendo aqui? A senhora SZ mudou o depoimento. Ela disse que não viu. Como está a sua consciência agora? Sei que nunca me amou. O senhor ainda era o meu pai. Você mudou muito. Queria ser o centro das atenções. Ah, esse disse que viu tudo. Os seus dois filhos estão mortos. Se ame. Se ame, meu amor. Vai ser. O assassino não vai escapar. Ele será punido. Por favor, não volte a ser a Azize. Como está dormindo o trem? Vamos colocar o Humud para dentro. Vem. Desculpe, por favor. Não consegui chegar a tempo. Você não veio e a Rean ficou triste com isso. Onde você estava, Miran? Você não estava no trabalho. O que você fez? Eu conheço esse olhar. Vai atirar no meu tio? Não. Nós somos pais agora. Entenda isso. Não confie em mim. Precisamos conversar. Espero por você, Aquino. Para onde você vai agora, Miran? Eu estarei de volta em meia hora. Talvez ele seja inocente. Agora! Tudo bem, senhora. O que houve, Omer? Por que me ligou? Onde está o meu irmão e a minha família? A senhora matou o meu irmão? Ainda não. Estou sendo acusado pela morte do meu irmão. Eu achei você uma insão. Por isso contei tudo a você. Acaba um mistério e surge outro. É um mistério atrás do outro. Sempre assim. Por isso que é sensacional. Já disse aqui. É uma fonte de mistério inesgotável. É, Caio. Eu nunca vi algo desse gênero. Algo desse tipo. É sensacional. Incrível, hein, gente? Vai deixar saudade. Nós estamos caminhando para a reta final. Nós temos 256 episódios. Daqui a pouco estamos deixando. Sensacional, né? Muito bom, hein? Incrível! Eu tremi de medo ao lado do meu filho. É assim que está sendo pai? Não se mexa. Não há ninguém aqui. Abra a porta. Abra a porta! Ela vai nos queimar. Ah, Gise! Ah, Gise! Abra a porta! Ah, meu filho! Abra a porta! Amanhã nós temos um encontro marcado. Nós aqui. Eu, você, você e eu. Muito obrigado. Por sua audiência e sua paciência. E por suas palavras carinhosas aqui. Sempre aqui, tá? Então deixe de comentar. E você que ainda não é inscrito, está assistindo nosso vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E deixe o seu joinha aí no nosso vídeo. Se você gosta, dia cai. Porque vamos até o final. Até o episódio 256. Nós estaremos juntos aqui. Valeu! Beijo carinhoso. Fique com Deus. E até amanhã. Tchau!